Bom pessoal, assim ó, o vídeo de hoje vai parecer que é uma pegadinha, tá? Vai parecer uma brincadeira, um primeiro de abril, mas não é, tá? Eu só vou trazer a informação pra vocês, ok? Então vamos lá. Foi confirmado pelo Romildo, tá? Foi confirmado pelo Romildo, presidente do Grêmio, o primeiro reforço pra 2023. O primeiro reforço pra série A. E assim ó, nós, gremistas otimistas, a gente pensa Pô Rodrigo, é o Kahneman, né? O Kahneman não renovou ainda, o Kahneman reforça? Não, não é o Kahneman. Pô Rodrigo, é o Grói então, né? O Grói entrou em pauta nas últimas semanas aí na equipe do Grêmio, é o Grói? Não, não é o Grói também. O primeiro reforço pra 2023, tá? Confirmado pelo presidente Romildo, é o Janderson. Falei pra vocês, né? Aqui ia parecer a pegadinha. Mas sim, é o Janderson, né? O Corinthians estava devendo uma continha em dinheiro, cerca de 2,5 mil reais pro Grêmio. E o Grêmio perdoou essa dívida em troca de 20% da aposta do jogador, né? Do Janderson. E assim pessoal, aqui é onde entra a minha opinião agora, tá? Um jogador que não serviu pra Série B, não vai servir pra Série A. Entendeu? Não vai servir pra Série A. A contração do Janderson, o Janderson sendo o primeiro reforço do Grêmio pra 2023, pra Série A, diz muito da gestão Romildo. Diz muito o porquê que o Grêmio caiu pra Série B. Entendeu? Porque, cara, não é possível. O Grêmio é uma mãe pros adversários. É uma mãe. Porque o Grêmio perdoou uma dívida por troca de 20% do Janderson, né? Reforçou o Corinthians, porque o Corinthians não queria o Janderson lá. O Grêmio, em 2022, reforçou concorrentes direto à vaga da Série A, como foi o caso do Bahia, onde o Grêmio mandou o Rildo pra lá. O Grêmio também ia mandar o Fernando Henrique pro Cruzeiro. Não mandou porque a torcida chiou. Entendeu? Então o Grêmio é uma mãe. É uma mãe pros adversários. Ele reforça os adversários. E isso diz muito da gestão Romildo. Isso diz muito do porquê que o Janderson, que tá no Grêmio jogando pela Série B, que não foi bem na Série B, tá machucado agora, né? Mas não foi um jogador que se destacou na Série B, é o primeiro reforço do Grêmio em 2023 pra Série A. Isso diz muito da gestão Romildo. Então é isso, pessoal. É essa informação. É triste, né? Que a gente empolgada aqui com o anúncio do Groi, com a renovação do Grêmio, com a renovação do Kahneman, com talvez um possível acerto com o Pedro Raul. Mas não. O primeiro reforço do Grêmio pra 2023 é o Janderson, um jogador que não tá sendo útil na Série B, agora vira reforço na Série A. Então é essa a minha opinião, tá, pessoal? Se você tem uma opinião diferente ou concorda comigo, dê esses comentários aqui pra gente conversar sobre, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E se gostou do vídeo, dê seu like, compartilha o vídeo pra ajudar o canal a crescer. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pra ti que acompanha até aqui. e é isso. É isso. Rodrigo Machado dá pro vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até.